Estou cansada de esperar Minha cabeça, eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Minha vida é uma rotina